Visualização terapêutica, harmonia com Jesus, silenciar por alguns instantes o fluxo de precipites pensamentos, para mentalizarmos, munido da capacidade criativa da alma, o nosso porto seguro, ou melhor, o farol da humanidade, que é o olhar meigo de nosso Senhor Jesus sobre a terra. É natural sentirmos dificuldades para silenciar preocupações, pois a vida nos exige raciocínio e respostas a todo instante. Porém, não tenhamos pressa, importa nesses breves momentos que nos identifiquemos com o brilho inigualável dos olhos meigos do Cristo e o restante do que precisamos para nossa meditação virá em acréscimo. Meditemos naquele que alcançou a plenitude e nos sintamos seguros. De seus olhos, encontramos-nos diante duas estrelas de brilho muito intenso. Uma luz envolve a face augusta do Mestre, pousada a nossa direção, a guarnecer nossa integridade física e moral. Os olhos meigos de Jesus é o sol para as almas, é a presença divina que vem nos apaziguar diante o torpéu de aflições que nos experimentam a vida humana. Inspira-nos naqueles que um dia conseguiram a dádiva de fitar, mesmo por poucos minutos, o olhar profundo e calmo do Mestre, eles nunca mais foram os mesmos. Amor, ternura, paz, muita paz. A harmonia celeste encerra as bem-aventuranças do universo, naqueles olhos meigos e luminosos que foram capazes de fitar na diretiva da luz mais radiante que alberga todo o universo. Jesus esteve e está em presença de Deus. Agora que concebemos o sol das almas a nossa diretiva, acolhidos às vistas do bom pastor, reparemos que o Mestre nos oferta algo mais de sua presença, que é o ombro amigo, verdadeiro paraíso onde repousam todos aqueles que nele confiaram e por ele trabalharam de coração abertos a servir com renúncia e amar com desprendimento. Encostamos nossa fronte cansada em seu ombro, eis que uma destra suave repouse em nossos cabelos, a transmitir-nos a sede da alma, vigorosos fluidos que imuniza-nos contra o ódio, a mágoa, orgulho e vaidade. Nesses fluidos de natureza especialíssima está a medicação que carecemos para a nossa harmonia do corpo físico e espiritual. Tenhamos a certeza de que, se haver chegado o momento da cura que esperamos, se alcançamos os méritos que tanto buscávamos, confiemos que o soro fluídico do amor de Jesus envia-nos, será a invectiva eficaz no combate interno de todas as nossas molestias. Mas, acaso nossas limitações são ainda necessárias ao nosso aprimoramento espiritual, como o esmeril de nossas imperfeições, ainda assim, não deixaremos de receber algo de substancioso dele a nossa harmonização. confiemos naquele que nos cuida com bons olhos e nos dá suporte emocional, ofertando seus ombros, para que entre lágrimas de gratidão e sorrisos afáveis de quem experimenta o berço celeste, encontrarmos alívio e sentirmo-nos em plenitude de paz. Em presença interior, na sintonia com o amor do Cristo, nasce um novo sentido a nossa vida. A alegria é verdadeira, o perdão é sincero, a caridade é desinteressada. Despojamos-nos da angústia, silenciamos melindres, reparamos pensamentos que há poucos dormitavam num leito psicológico obscuro e vícios. O sentimento que nos plenifica é o da gratidão. Como é bom estarmos agora próximos ao coração de Jesus. É como visitarmos o templo de Deus, onde a luz está em toda parte e cada miríade graciosamente suspensa no ar é fonte de vida, fazendo-nos que mesmo de olhos fechados reconheçamos a inigualável presença. Saúde, equilíbrio, confiança e fé são agora imantadas a nossa personalidade. Idealizamos neste momento que debaixo de nossos pés um córrego de águas plácidas nos traz de retorno à nossa realidade, sentindo-nos ainda completamente calmos em perfeita harmonia com o meio a que fomos chamados a viver. Abaixamo-nos suavemente e levamos as mãos a essas águas plácidas para banhar nossa face e corar de luz nossos semblantes, completando o banhar-se do pensamento luminoso em Cristo. Sim, o mundo que nos chama é parte de nós. Cada homem é vida para a harmonia deste mundo. Vós sois a luz do mundo. E o otimismo agrega-se em nossa vida. A esperança é reavivada na consciência como nos primeiros dias da infância. E a coragem se faz presente, vontade de servir. Finalizamos, sentindo que em breve despedida, jamais um adeus, uma voz enérgica e suave nos alcança o profundo dos sentidos para nos dizer Meu filho, segue em paz. És um estuário de amor, onde todas as forças benévolas da natureza te inspiram a renovar-te. És o rio cujas correntezas superarão dificuldades, desafios e problemas, até um dia alcançares novamente o mar, Onde te aguardo com muita humildade na minha embarcação, para que a pesca do amor prossiga indefinidamente. Que assim seja do amigo espiritual. Homero Roberto e Filho, no canal Homero Roberto. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela sua atenção.